Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, hoje viagem já para São José do Rio Preto, agora são 3h40, gente, ó, 3h41. Vamos aqui, vamos, gente, vamos pegar o carro 4 horas da manhã, o carro da prefeitura, o costinho que vai levar a gente, a minha irmã vai de acompanhante, gente, sou bem agasalhada, meu travesseiro, gente, onde eu vou, eu levo meu travesseirinho nessas viagens, porque é bom que eu descanso um pouquinho no carro, né, então não deixo de levar meu travesseirinho, ó, estou bem agasalhada, né, eu não sei como que vou encontrar o frio lá, se vai tá frio, se não vai tá, então eu gosto de viver bastante, então é isso, agora vamos, gente, que a hora não espera, né, vou passar lá, pegar minha irmã na casa dela, e aí, conforme for, gente, eu vou gravando aí tudo pra vocês, aqui, tá bom, já desejando aí um ótimo sexta-feira, um ótimo final de semana pra todos, até daqui a pouco, gente. Pessoal, já chegamos aqui, aqui no pocinho, ó, falta 5 minutos pras 4 horas da manhã, olha onde nós estamos, gente, estamos aqui sentadinha, esperando o motorista, eu não sei se não vai com esse carro aqui, ó, sempre não vai com esse carro aqui, ou um branco igual esse, o branco tá do lado do outro lado. Não precisa usar ele, porque não, ele já tá voltando. E, gente, hoje por aqui tá até gostoso, tá fresquinho, porque é madrugada, né, mas tô com medo de esquentar, eu tô bem agasalhada, mas não tem problema, né, gente, é melhor passar calor que passar frio, né. E aí, eu vou, se fazer muito calor, eu tiro a minha cacharréu que tá aqui por baixo dessa blusa, né, aí eu fico só com a blusa vermelha. Ó, esqueci minha máscara, mas minha irmã tinha várias aqui na bolsa dela, emprestou pra mim, gente, né. Eu lavei duas máscara, coloquei no varal e eu esqueci, tava lembrando pra pegar e esqueci. Mas faz parte, né. Então, eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu postinho. Pessoal, estamos aqui, ó, a unidade fica acesa, né, não tem pessoas lá dentro. Não é, não. Sem ser esse carro ou outro carro lá, gente. A gente vai com um daquele ou com esse que eu mostrei pra vocês. E tem duas pessoas, acho que vão junto com a gente, porque o meu horário da minha consulta tá meio dia e meio. E eles falaram que era pra chegar aqui quatro horas, eles vão sair quatro horas. Ó, gente, tem, acho que mais duas pessoas vai junto com a gente. Provavelmente acho que vai pra Jalas. Porque, sexta-feira passada, nós saímos seis horas, né. Mas se eles for consultar mais cedo, a gente vai sair mais cedo daqui. O meu motorista lá que acho que vai levar a gente, da rádio. Isso é isso, gente. Vamos estar aqui em Pouca Cidade, na madrugada da cidade. Ó, gente, com esse perdão. Bom dia. Bom dia. Silêncio. Silêncio na madrugada. Bom dia. Ali, eu fechando a porta da sala, a Thalita caiu com os travesseiros. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Thalita caiu com a mantinha, com o travesseiro, vindo no corredor e vindo lá pro quarto da avó deitar. Vai quebranadinha. Eu falei assim, mãe. Espertinha, né? Ela é corajosa de dia, né? De dia. É brava, né? Jesus. Aí, à noite, ela... A gente ficava com esse carro. Esse ou aquele de lá. Vamos ver. Só gostou, gente. Só o massinho, o carro. Só o todo novo. Pra viajar assim, né? Direto. Vou mostrar a rua cancela, a rua do deserto. Que bonito que é esse. O que? Ah, é? Gente, olha aí. É um bichinho, mas eu não sei quem é. Parou. Ai, que medo, né? Vamos pegar a estrada, gente. Vamos viajar aí. Três horas. Mas é isso. Depois eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Hoje o dia de eu fazer o procedimento é... Fazer o procedimento hoje na vista esquerda. Chama fotocogolação a laser. Vamos que vamos. Cuidar da vista, né, gente? É isso. Porque eu volto gravando mais um pedacinho pra vocês. Beijos. E até... Fica com essa imagem linda aqui, ó. Da madrugada na Avenida Itapura. São Paulo. Gente, olha, tá meio escurinho, né? Vamos ver sempre vocês na estrada. Essa vez. Agora que você tá clareado, eu gravo de novo. Graça, hein? Se é solto, tá bom. Agora aquele negócio do amor do pedido, né? É enrolado. Não sabe, eu saio ozão. Então, eu saio. Gente, chegamos aqui em Jales, ó. Pessoal, acabamos de chegar aqui, né? Já cheguei a mostrar aqui no shopping que fica aqui perto do hospital. E aí, eu vim trazer minha irmã e tomar café também, né? E aí, a nossa consulta tá marcada pra meio dia e meio, imagina. Mas teve três pacientes que vai passar agora às sete horas da manhã. Aqui mesmo, no ambulatório. E aí, gente, já comprei um poço de queijo, ó. E aí, gente, tá bem bonito, né? O café tá bem forte. Então, tá ótimo. A minha irmã quis comer um tipo. E aí, com favor, eu vou gravando pra vocês. Nosso movimento aqui tá cheio de gente aqui, gente. A máscara tá aqui, ó. E aí, com favor, com o horário, eu vou marcando lá os lugares que a gente vai. Eu vou gravando aí falando pra vocês, tá bom? Fica daqui a pouco. Pessoal, olha quem tá fazendo crochê. Fui de companhia comigo e trouxe crochê, gente. Trouxe linha, tesoura. Trouxe linha fazendo crochê. Porque a gente fica horas aqui, né? Então, nesse momento que ela tá, ela vai fazendo crochê. E vai passando o tempo. Olha, dá um oi aqui, aquela. Fazer um tapetão, gente. O tapete que tá fazendo aquele comprido assim? Joginho de banheiro. Jogo de banheiro. Esse aqui é o seguinte. Olha. Sim. Gente, ela tá fazendo tapete. Fazendo um jogo banheiro. Que isso, gente? Ai, gente, tô com sono. De quando entrar dentro do carro, vou dormir. Até chegando em casa. Tá tudo. Mas olha como ficou meu olhinho. Ficou molhinho, tadinho. Mas é isso, gente. Depois nós vamos falando aí, né? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, né? Que eu vou estar sempre trazendo aí, gente. O vídeo sobre o tratamento da minha visão, né? Como vai ficar, né? Até finalizar, gente. Eu tenho mais um procedimento pra fazer. Depois eu vou dizer isso. A gente tá aqui. Tem uma paciente e uma acompanhante, né? Que vejam com a gente. E o outro acompanhante tá com o motorista lá no centro. E aí, daqui a pouquinho, vamos pra casa. Descansar. Esse dia, gente, a gente não vai nada. Termina, eu fico tão cansada. Querendo chegar em casa, tomar um banho. Quer ir na cama, né? Deitar. É isso. É que eu vou gravando aí, mostrando pra vocês tudo. Ai, gente. Vou mostrar uma coisa assim aqui pra vocês. Vou virar a câmera. Tem um monte de gente, tudo esperando, sabe? Várias pessoas esperando. Gente, ó. Pessoa esperando. Lá na calçada. Pessoa esperando. Mas é nos carros, né? Aqui tá a minha irmã. E esse casal aqui, ó. Que veio junto com a gente. Né? Olha, o céu aqui tá tão bonito. Azulzinho. Solta gostoso. Que lindo, gente. Aí, nós vamos pra casa. E eu vou gravando um pedacinho pra vocês aí. E eu vou gravar um pedacinho pra vocês aí.